Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e mais um vídeo de lista aqui no canal e dessa vez com livros que falam sobre viagem no tempo. Sim, vocês pediram muito para que eu falasse sobre esse tema. Então são livros em que os personagens em algum momento vão o quê? Mudar de tempo, mudar de mundo e vão pirar a nossa cabeça. Eu gosto muito de livros assim e eu reuni aqueles que tem uma pitada de drama, uma pitada de romance, que é o quê? A nossa cara aqui no Livros e Fuxicos. E se você também gosta de livros assim, o que você tem que fazer? Deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e se você gosta muito, muito, muito do trabalho do Livros e Fuxicos, aproveita e vem fazer parte da nossa família e ser membro do canal. A primeira indicação é uma das minhas últimas leituras e eu estou completamente apaixonada por esse livro. Ele realmente me mudou de uma forma incrível, que é Kindred, Laços de Sangue. Aqui nós temos um drama de ficção científica em que a personagem está muito bem, fazendo uma grande mudança na vida dela com o marido. De repente ela vai sentir uma tontura e ela vai acordar em um momento muito trágico, ela está na beira de um rio, vê um garoto se afogando e ela estende a mão para esse garoto e, cara, tem uma arma apontada para ela. Ela está no século XIX e ela está vivendo em um período, em uma região em que ser negro e ser mulher é muito perigoso. É assustador os momentos que ela vai viver aqui. E eu acho que a autora foi incrível na forma de trazer uma discussão muito real, muito sincera sobre cor, sobre racismo, sobre preconceito. Ao mesmo tempo que a gente traz o panorama da época e como funcionava o racismo naquele momento histórico, a autora também traz isso para os dias atuais. E é isso, gente, que dá um tapa na nossa cara. O que torna tudo tão forte emocionalmente. Eu não consegui parar de ler, não consegui parar de me envolver, de sentir as emoções que essa protagonista traz para as histórias. Você realmente se coloca no papel dela e isso é muito forte, é muito intenso, é muito maravilhoso. Quando você termina o livro, gente, você, sei lá, sabe, acho que eu demorei um pouco para entender, para absorver que tinha acabado e eu me pus em um local, assim, sabe, em um momento em que eu precisei de algum tempo para refletir. Então é um livro que eu indico muito. E essa parte de ficção foi muito bem trabalhada, gostei muito de como a autora trouxe. Mas o foco aqui é o drama, são as emoções e, cara, é incrível. Uma duologia que também traz esse papel da mulher sendo discutido constantemente, só que pega um pouco mais para o romance e para a fantasia, é a duologia composta por A Esposa do Rei e A Heroína do Rei. Aqui nós temos uma personagem que está voltando de uma viagem, super feliz, porque essa viagem era muito importante para ela, mudou muita coisa dentro dela também, quando o avião dela vai fazer o quê? Não sei. Cair no meio do mar. Ela tem completa ciência de que ela morreu, mas na verdade ela não morreu, porque ela foi parar em um mundo completamente diferente. Nesse mundo, a mulher não tem local de fala, a mulher também não tem força, não tem poder político. E mais do que isso, algumas mulheres ainda são consideradas como objeto, apenas por sua beleza e posição social. E aqui a gente vê então uma mulher que vive em um mundo, nosso mundo atual, em que a gente tem uma liberdade de ser, de existir, de fazer escolhas, e de repente está em um mundo em que os costumes são completamente diferentes. E aqui mais que isso, a autora também traz o aspecto das raças e dos seres diferentes que coexistem nesse planeta em que a nossa personagem vai estar. E um mistério que eu gostei muito, que é uma das coisas que eu mais gosto nessa história, porque tem um motivo especial pra essa personagem ir parar nesse mundo. Tem uma relação com a infância dela, tem um segredo, algo que marcou, e que naquela época trouxe muita alegria pra ela. Então tem todo um mistério, que eu vou confessar pra vocês que é bem clichê, e que é previsível, mas que a gente fica torcendo, ansiando, e exatamente por isso torna a leitura muito, 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 muito rápida. O primeiro volume é sem dúvida o meu favorito, porque tem muitos segredos, e tem essa personagem crescendo. O segundo volume a gente tem um pouco mais de ação, porque ele começa logo onde o primeiro acabou, e o primeiro acaba num momento assim, meu Deus do céu, será que eles vão sobreviver? E aí tem essa coisa mais de ação, de força, de guerras, e dos personagens principais tentando se reencontrar, porque eles estão em uma enrascada. Eu gostei muito, muito, muito desses livros. Acho que são livros super rapidinhos, gostosos de ler. E tem essa pegada de época, sabe? Do romance de época, por causa do mundo no qual a nossa protagonista vai parar. Um livro que é a minha cara. Projeto Jenny Austen. A gente tem o quê aqui nessa história, gente? Isso mesmo que você tá pensando. Uma personagem que ela vai ter a possibilidade de construir, de criar uma teoria para viajar no tempo, e ela vai fazer o quê? Vai atrás da Jenny Austen. Eu super seria essa personagem. Confesso que foi a premissa desse livro que me chamou tanto a atenção. Essa coisa de você querer tanto, necessitar tanto, conversar com o ídolo, e ir atrás de uma pessoa que representa tantas coisas para você. Mas aqui, realmente, não é o foco, o encontro em si. Mas o quanto isso é importante para a personagem principal, o quanto motiva ela, o quanto faz com que ela mude muitas coisas dentro dela, e até mesmo das pessoas que estão ao seu redor. E mais, sabe? No final, tem uma reflexão muito bonita sobre o que a gente é capaz de fazer, sobre os nossos poderes, os nossos limites, e o quanto a gente é forte, sabe? É um livro muito divertido. E eu acho que para quem gosta de Jenny Austen, ou para quem se imagina em algum momento, voltando no tempo, para conversar com o autor que a gente admira, ou um personagem histórico que a gente admira, é assim, é muito verídico, sabe? A gente sente, a gente entende, a gente torce, e eu gostei muito, muito, muito de como a autora trabalha certos temas. É impossível falar de Viagem no Tempo sem falar sobre Outlander. Eu acho que esse é um dos livros com Viagem no Tempo, que é mais bem trabalhados, pelo menos entre os que eu já li. Aqui, a autora realmente criou um universo rico, inteligente, cheio de mistérios, e que, assim como o primeiro livro que eu indiquei nessa lista, também fala sobre o papel da mulher na sociedade. Que aqui a gente tem uma mulher muito forte, que ela passou anos trabalhando na guerra, e assim, ciente da inteligência dela, da voz dela, do papel dela ali, para ajudar aqueles soldados que estavam sendo feridos na guerra. Ele é forte pra caramba, e de repente ela vai parar em um mundo, em uma época, na realidade, em que a mulher não podia nada. A mulher não era nada. E isso questiona muito quem ela é, que ela sente, quais são os seus valores. E ao invés de se calar pra se adequar a essa época, ela não muda. Ela é exatamente quem ela é. E exatamente por isso ela vai fazer o quê? Vai sofrer, vai ser julgada. Tanto que essa mulher sofre violências físicas e verbais, mas ela não abaixa a cabeça, e como as coisas acontecem pra que ela precise se subjugar àquela época, e ainda assim ela se mantém forte, se mantém ela mesma. Ai, gente, sério, esse é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho muito, muito, muito completo, muito incrível, muito rico. É um livro grande, então cada capítulo meio que acontece uma grande aventura. É um livro, assim, que poderia ser, sei lá, dez livros dentro dessa mesma história. É uma série grande também. Eu não li ainda os outros volumes, mas espero fazer, porque eu gosto muito da escrita dessa autora. Acho muito, muito, muito rica. E a forma como ela trabalhou a viagem no tempo também faz com que a gente questione os nossos valores como mulher e tudo que a gente conquistou na época atual. E ter valor é isso, sabe? Imagine você o seu celular estragar, você precisar de um novo celular, e esse novo celular te transportar pro século XIX. É isso mesmo que acontece com Perdida. Aqui a nossa protagonista está de boa, com a saia jeans dela, o All Star Vermelho. E aí, de repente, a fada madrinha dela vai fazer preciso mostrar algo pra essa menina. E não passe de mágica, ela vai parar no meio do século XIX. Eu adoro falar isso, mas ela está lá, perdida, sem saber onde ela está. Quando aparece o nosso protagonista no cavalo branco, prestes a salvá-la. É um livro muito, muito, muito bacana, muito divertido. O foco aqui é o romance, é o romance de época, é a parte engraçada de você perder os seus direitos, e perder todas aquelas coisas, né? Tipo assim, meu Deus do céu, meu celular, uma hidratante pro cabelo, papel de gílio com banheiro. A autora brinca com isso, e ao mesmo tempo ela traz um dos romances mais lindos, que eu já li esse personagem masculino. É muito incrível. Ele é muito maravilhoso. Ele é realmente um príncipe. É impossível não se apaixonar por ele. Eu não li as continuações. Não sei também se eu tenho interesse, porque pra mim esse livro, ele fechou de uma maneira incrível. Eu sou muito, 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 muito apaixonada. E... Ai, gente, peraí. A Mulher... Opa! A Mulher do Viajante do Tempo. É um livro que eu comecei, e eu ainda não terminei, porque ele também é bem denso. Esse livro, ele já foi adaptado pro cinema, e é uma adaptação muito incrível. Eu vou deixar o cartaz aqui pra vocês, se vocês tiverem interesse em conhecerem o filme. E é a história de um homem, em que ele pode viajar no tempo. O problema é que ele não tem muito controle sobre isso, sobre o momento em que ele vai viajar, pra onde ele vai. E assim, gente, é passado e futuro da sua própria história. Então, ele viaja pra momentos onde ele conhece a pessoa que vai mudar a vida dele por inteiro, quando ainda é uma criança. Ou ele viaja, de repente, pro futuro, quando ele já tá casado com a mulher que ele ama, e de repente, ele já vai pra mais, pra frente, e aí ele acabou de perder certas coisas, e certas pessoas. Então, assim, são saltos no tempo, dentro da própria história dele. E é angustiante, porque às vezes, ele tá vivendo um momento muito, muito intenso, positivo, incrível, e sem conseguir controlar, ele vai acabar viajando no tempo. Ou às vezes, ele tá passando por uma grande crise, ele precisa ficar no momento atual, e quando vê, ele está viajando no tempo de novo. E aí a gente vê também, essa mulher, né, o papel aqui dessa mulher, que é a mulher do viajante do tempo, como ela lida com esses saltos, e como ela conta pra gente também, como foi conhecê-lo, através do tempo. Tanto conhecê-lo, como também ficar sem ele, em alguns momentos. Então, é muito, muito, muito incrível. Ainda não terminei essa leitura. Se você terminou, se você conhece, deixa aqui. Só que também é uma narrativa um pouco mais lenta, mais detalhada, e como tem muitos saltos no tempo, idas e vindas, a gente precisa ter um pouco de paciência pra entender todos os encontros e desencontros que acontecem aqui. E o último livro dessa lista, também é um romance de época. Eu vou ser sincera e falar pra vocês que não é um dos meus romances de época favoritos, mas eu sei que tem muita gente que gosta, que é Brumas do Tempo. Nós temos uma personagem, no momento atual, aqui também no nosso mundo, super independente, mas ao mesmo tempo, que tem uma sensação, que carrega uma sensação de que ela vive num momento errado, sabe? De que, ai, tem algo faltando na vida dela, em que ela não é tão ajustada quanto deveria. E aí nós temos uma brincadeira da autora com o livro do Shakespeare, de Sonhos de uma Noite de Verão. Então nós temos no começo, fadas, e aí toda aquela coisa, desses seres místicos, em uma brincadeira, em uma peça, em um castigo, e como isso vai refletir, na vida dos nossos dois protagonistas, e vai uni-los em um mundo de época, um mundo de terras altas, um mundo dos Highlanders. E aqui nós temos a relação desses dois, de muitas brigas, eles são muito cão e gato, tem muitos encontros e desencontros, ao mesmo tempo tem aquilo de te vi, te quero, te amo, aquela coisa muito rápida, mas é o típico romance de época, que faz a gente dar muita risada, e também ficar se imaginando, né? Imagine você aí na sua casa, tomando seu belo café, e de repente você pisca e acorda ali. Aonde? Você acorda nos braços de um Highlander. Qual seria a sua reação? Deixa aqui nos comentários. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa lista, lembra de deixar o seu curtir, porque isso ajuda muito o canal, e lembra também de comentar aqui, quais outras listas temáticas, vocês gostariam de ver, no Livros e Fuxicos. Um super beijo para vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!